Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem, aqui é a Rei Hoje eu tô de volta com uma lista das minhas pretensões de leituras pra serem feitas ainda esse ano Livros que eu espero de coração que eu consiga ler até o final do ano Eu fui pegando assim da estante alguns livros que já estão encalhados na minha estante Livros que eu tenho vontade já de ler há algum tempo e que por algum motivo ainda não li E quando eu botei assim a pilha aqui na mesa, que eu fui contar, tinha 10 livros no total Então tipo assim, foi super não proposital assim, né, que fossem 10 Eu só fui pegando da estante mesmo e eu acho que 10 livros é um número grande Porém, se a gente considera que ainda temos metade de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, quase 5 meses Se eu diluísse, né, esses 10 livros em 5, eu teria que ler uma média de uns 2 por mês Eu acho realista, acho possível de ser executado Então assim, tô aí nas expectativas, né Vou comentar com vocês sobre esses 10 livros que eu tirei aqui da estante Falar um pouco sobre a Snop, sobre as minhas expectativas Já adianto que todos eles eu tô com expectativas muito altas Porque são livros que eu já tô, né, nutrindo vontade de ler há algum tempo E por algum motivo ou outro, acabei não me voltando pra essas leituras nos últimos meses, né Durante esse ano Tem uns que estão aqui já há mais de um ano, na verdade E eu sei que muitas das vezes eu acabo não priorizando esses livros já encalhados Porque ou eu tenho um trabalho com algum lançamento Ou tem leitura coletiva lá do meu clube do livro que eu preciso dar prioridade Ou eu não tô afim de ler um livro que é algum desses, né Tipo assim, às vezes eu quero ler uma coisa mais leve Ou eu quero me voltar pra um suspense que seja mais, assim, fluido e, sabe, imersivo Então, acaba Eu acabo deixando pra depois Porém, além desses 10 livros Eu também tenho ainda alguns livros da minha meta de leituras pra 2024 Se você não assistiu esse vídeo lá no começo do ano Eu fiz um vídeo aqui com uma lista de livros que eu gostaria de ler esse ano Vou tentar deixar aqui na descrição E, surpreendentemente, eu já consegui ler vários desses livros Eu acho que mais da metade dos livros dessa lista Eu consegui fazer leitura Então, eu só tô acrescentando agora Mais 10 possibilidades de leitura Pra eu concluir até o final desse ano Claro que antes de eu mostrar pra vocês todos esses livros Eu vou te pedir pra você deixar o curtir nesse vídeo Isso é muito importante pra divulgação aqui do canal Se você tá chegando por aqui agora Eu te convido pra se inscrever e ativar o sininho Ficar por dentro de todas as atualizações aqui do canal Também me seguir lá no Instagram e no TikTok Por lá eu também tô produzindo conteúdo sobre livros com frequência E também te convido pra se inscrever no meu canal Os Novidades do Telegram Onde você recebe em primeira mão as novidades sobre conteúdos E também ofertas de livros Os links sempre ficam aqui na descrição do vídeo E uma outra coisa que eu também quero lembrar vocês É sobre o apoio coletivo no Catarse Que é uma forma de você apoiar o meu trabalho E receber recompensas em troca Uma dessas recompensas é o nosso clube do livro Em que todos os meses nós lemos um livro Escolhido ali pelo grupinho Geralmente são livros que entram em oferta no e-book Ou livros que entraram no Kingdom Unlimited Ou algum livro que, sei lá, a versão física ficou em oferta A gente preza por escolher os livros Que são de mais fácil acesso pra maioria das pessoas Então é assim que a gente faz as escolhas Inclusive agora nesse mês de agosto Nós estamos lendo Nadando no Escuro Que entrou em promoção no e-book E a gente já tá definindo as duas próximas leituras Então de setembro e outubro Que são livros que estão disponíveis no Kingdom Unlimited Ou que, né, entraram aí em oferta Mas os que estão vencendo São livros do Kingdom Unlimited Da última vez que eu olhei Os dois que estavam na frente Eram A Última Casa na Rua Needless E As Aviadoras Que são dois livros que estão disponíveis no Kingdom Unlimited Então se você tiver interesse em participar das nossas discussões Entrar pro clubinho Fazer as chamadas de vídeo com discussão de livro também Você vai ser muito bem-vindo e muito bem-vinda O link fica aqui na descrição Bom, vamos lá então, né Chega de avisos, chega de demora Vamos começar a falar sobre esses livros Eu acho que eu vou começar pelos que estão aqui há muito mais tempo, tá? Inclusive tem um que tá até meio desbotado Que é esse aqui, olha 10 minutos e 38 segundos Neste Mundo Estranho Da Elif Shafak Essa é uma autora Meu Deus, como é o nome do país? Turco-britânica, né Eu tava tentando lembrar da Turquia Mas, enfim Se eu não me engano, ela nasceu na Turquia E, né, migrou pra Inglaterra E ela é uma autora, gente Com muitos e muitos livros publicados E todos os livros que eu vejo dessa autora São muito bem avaliados Além desse aqui Tem um outro que saiu esse ano da autora Que se chama O Manuscrito Inclusive esse livro aí Quase entrou pra minha lista de livros pra ler esse ano Mas eu decidi escolher pelo livro da autora Que já tá há mais tempo na minha estante Inclusive, ó Tá vendo aqui a lombada dele? Tá meio desbotada Era dessa cor aqui, ó Tá meio desbotada Porque, né, iluminação Esse quarto aqui Onde fica o meu escritório Ele é muito iluminado Mas esse é um livro que vai falar sobre morte Também sobre morte Mas sobre outras coisas Ó, se não obsessa aqui Leila Tequila Uma prostituta Está morrendo em meio ao lixo dos subúrbios de Istambul Durante os 10 minutos e 38 segundos Que o cérebro leva para parar de funcionar Ela vai relembrar uma vida trágica Mas com momentos de felicidade singela Leila se lembra de sua infância Em uma casa enorme e silenciosa Com o pai e suas duas esposas De esconder cigarros e revistas do ocidente No caminho para a escola De fugir de casa para Istambul Tentando escapar de um casamento indesejado De se apaixonar por um estudante Que se refugia de uma revolta No bordel em que ela trabalha Em meio a essa jornada Leila vai encontrar 5 amigos Que são vistos como indesejáveis Pela sociedade turca Mas que cativarão tanto a personagem Como o leitor Com as páginas e os minutos Chegando ao inevitável fim Esses mesmos amigos Correm para salvá-la Antes que o tempo se esgote Profundo, brutal e emocionante 10 minutos e 38 segundos Nesse mundo estranho Traz em suas páginas Um vórtice de dor e beleza É uma história sobre trauma Violência E as agruras da vida Das mulheres turcas Que estão sujeitas a um sistema social cruel Redido pelas regras e amarras do patriarcado Então assim, gente Não tem muito o que dizer Nem tentar justificar Ou então questionar O porquê que essa mulher Tem livros muito bem avaliados Só de eu ler essa sinopse Você já consegue entender Que ela vai trabalhar temas muito profundos De questão social, cultural Vai apresentar esse panorama turco Que eu pelo menos não tenho tanto contato Eu sei de pessoas que assistem Tipo séries, novelas turcas E a gente sempre tem também Aqui sim uma visão mais romantizada É um recorte da sociedade Muito particular Enquanto que aqui A autora vai trazer um outro recorte Um recorte mais duro Um recorte de vida mais duro De mulheres turcas Aqui no caso Ainda pela visão de uma mulher Que é uma prostituta Dentro de uma sociedade Extremamente patriarcal Então eu estou muito curiosa Para essa leitura Eu acho que vai ser um livro Que tem sim chances De entrar para o hall de favoritos Sabe? E enfim Tem muitas expectativas Com relação a esse livro Ele tem 330 páginas quase Não é nem tão grande assim Então eu acho que é bem provável Que eu coloque ele Nas minhas próximas leituras E já, enfim Arremate ele da minha lista Outro livro que está nessa lista aqui Que também está na minha estante já Há muitos anos Anos Sim, frisem isso Anos Quando eu comprei esse livro Eu acho que eu tinha acabado De me mudar para o meu apartamento antigo E isso tem uns 4 anos Vocês têm noção, gente? 4 anos E eu estou falando de Eu te tuba Bruxa negra de Salem Da autora Marise Condé Tem outro livro da Marise Que também eu estou com muita vontade de ler Ele está no Kindle, na verdade Mas esse aqui vai ser a minha prioridade Para esse ano Porque é o livro que está Há mais tempo dela Aqui na minha estante E aqui, ó A sinopse é a seguinte Em Eu te tuba Bruxa negra de Salem A escritora caribenha Marise Condé Dá voz e corpo A uma das primeiras mulheres julgadas Durante o pânico moral Em torno das bruxas de Salem Em Salem, no caso Massachusetts E silenciada por 3 séculos Devido à implacável Historiografia racista Ou seja, a gente tem uma história Que, pelo que eu entendo Vai resgatar uma figura real E trazer essa história para a gente Dessa mulher Essa pessoa que fez parte Da história dessa cidade Inclusive um evento Que é muito conhecido Tipo assim, é de conhecimento Meio que popular, né Essa caça às bruxas de Salem Teve filmes de terror Que foram inspirados nisso Então é um acontecimento Que se popularizou, né Tipo, chegou ao conhecimento De muitas pessoas E uma figura Muito importante dessa época Não teve o mesmo destaque, né A história de Tituba É a história das mulheres Da diáspora e do povo negro É também a história De todas as pessoas Que seguem a própria verdade Em vez de professar A fé do colonizador É a história dos e das dissidentes E dos seres de alma livre Por isso é uma história bela E complexa Cujo final A despeito dos importúnios É sempre bem fazejo Pois é a história Dos que resistem Esse livro aqui Eu inclusive acho que Chegou a gerar Um tempo atrás Uma espécie de mal entendido Nas pessoas Que pelo título Imaginavam que fosse ser Uma história voltada mais Para o suspense Para o terror Mas eu acho que na verdade O livro não vai Por esse caminho Que a gente já acha Assim, a gente já imagina Eu acho, né Que já está no nosso imaginário De tantos filmes E enfim, né Histórias que focam Nessa questão mais De magia, de sobrenatural De terror e tal E esse livro aqui Embora ele vá, né Pelo que eu entendi Embora ele vá trabalhar Assim, questões de religiosidade De fé, né Enfim, de crenças Pelo que eu pude perceber Ele não é um livro Que vai focar nessa questão Ele vai trabalhar Outros temas ao mesmo tempo Pela vivência da Tituba Então é um livro Que também está na minha estante Há muito tempo E que eu tenho muita fé De que eu vou conseguir Fazer a leitura Ainda esse ano Ele tem, ó Quantas páginas? 247 É um livro curto Eu acho que vai dar Para ler bem rapidinho também Agora, gente Seguindo aqui nos próximos Não tem tantos, assim Que são muito mais encalhados Tem dois aqui Que eu sei que estão Há mais tempo do que os demais Na verdade, três Eles estão aqui Há mais tempo do que os demais E o restante, assim Meio que chegou na minha estante Acho que da metade Do final do ano pra cá, né Então são livros que são Entre aspas, mais recentes Eu vou continuar ainda falando Dos demais que estão Há mais tempo, né Inclusive, um dos que Eu estou com altas expectativas Que é o Honra Da... Eu nunca sei como falar Nossa autora, gente Retreat Umbriger Não sei Ela conta a história da Índia Com a intimidade de quem conhece As muitas facetas De uma terra Ao mesmo tempo moderna e antiga A pleta de contradições Esse romance terno e eloquente Sobre amor e esperança Devoção familiar Traição e sacrifício Nos conta a história De duas mulheres corajosas Tentando descobrir Como ser fiéis À sua cultura E a si mesmas Eu amo, gente Essa questão de dualidade Assim, que a gente tem Principalmente em livros Que vão apresentar Uma cultura diferente da nossa, sabe Eu senti muito isso em Patinco Quando eu li Patinco Mas enfim Ó, a sinopse do livro é a seguinte Em Honra Retreat Umbriger Conta a história Fascinante e envolvente De duas mulheres Os desafios, às vezes perigosos E dolorosos Do amor Em um país culturalmente dividido A jornalista Indiana-americana Smitha Volta à Terra Natal Para cobrir uma história Mas com certa relutância Pois há muito tempo Ela e sua família Deixaram o país Sem intenção de retornar Ao acompanhar o caso de Mina Uma mulher hindu Atacada por membros De sua aldeia E sua família Por se casar Com um homem muçulmano Smitha se depara Com uma sociedade Em que a tradição Tem mais peso Do que o próprio coração E uma história Que ameaça Desenterrar os segredos Dolorosos do próprio passado De Smitha Enquanto o destino De Mina está na balança Smitha tenta De todas as formas Ajustar-se consigo mesma Ela também se sente Cada vez mais Atraída por Mohan Um homem indiano Que conhece Durante um trabalho Mas as duas histórias De amor De honor No caso aqui Honra O nome do livro São tão diferentes Quanto as culturas De Mina e Smitha Gente Eu amo livros Que vão trazer Cultura Enfim Histórias Contextos sociais Sociopolíticos De países Do Oriente Médio Da Índia E da Ásia No geral Aqui no caso Uma parte muito específica Do continente asiático Que é subdividido Em várias partes Eu tenho inclusive Uma lista Eu acho De livros Que se ambientam Na Índia Que vão falar Sobre a cultura Sobre essa polaridade Inclusive de crenças E culturas Questão de casta Enfim Já li vários É um tipo de livro Que me atrai Que chama a minha atenção Que quando eu vejo Eu já tenho vontade de ler Então esse aqui Quando chegou aqui em casa Já foi direto pra minha estande Porque com certeza É um livro que eu tenho Muita vontade de ler E gostaria muito de fazer isso ainda esse ano Torçam por mim Aí outro que tá também aqui há algum tempo Na minha estante É esse aqui Que se chama Entre Dentes Da Kristen Arnett Esse livro Ele é um romance Pelo que eu entendi Ele é um romance Mas tem um quê de Talvez um suspense E a sinopse dele Me lembra um pouco Livros como Precisamos falar sobre o Kevin O Impulso Livros que vão trabalhar Relações difíceis Pra dizer o mínimo Entre mães e filhos Aqui nesse livro A gente tem uma história Que vai focar Numa mulher Que se chama Sammy Que ela tem medo do filho Como trabalha de casa Ela vive de olho Em Samson Um garoto introspectivo Enigmático E incontrolável Que resiste a qualquer tentativa Da mãe De estabelecer uma conexão Isso aqui me lembra muito Precisamos falar sobre o Kevin Muito Incerta sobre seus sentimentos Em relação à maternidade Sammy tenta de tudo Para ser a mãe perfeita Leva o filho pra todo lugar Ajuda nos trabalhos da escola Limpa a casa Faz comida, né No caso ali Cozinha E fica cada vez mais Ressentida com Mônica Sua mulher, né A esposa dela Que é confiante E ausente Enquanto Samson Cresce de um bebê Feroz A um adolescente difícil A vida de Sammy Começa a se deteriorar Em um turbilhão De tentativas infrutíferas De controlar os comportamentos Mal educados do filho Manter a mulher Interessada no casamento E ter a família perfeita Agora Sammy precisará Analisar seu papel Na desordem familiar E aceitar que a resposta Talvez esteja fora De seu alcance Ao unir sua perspicácia E seu humor característicos Em uma abordagem honesta Das dinâmicas familiares Queer Arnett faz de Entre dentes Um retrato intrigante Do delicado tecido familiar E das milhares de formas Como ele pode se desfazer Gente Já fiquei doida Querendo ler esse livro Quando ele chegou aqui em casa Também Mas sempre coloquei Alguma coisa na frente E confesso que Por ele ficar Assim De ladinho Na minha estante Sabe Só ficar Lombadinha Eu muitas vezes Passava o olho por ele Assim E só seguia Para o que estava mais perto Sabe Na hora de escolher o que ler Mas enfim Eu acho que esse livro aqui Também vai me agradar Tenho expectativa De que vai ser um livro Que eu vou gostar Eu li Precisamos falar sobre o Kevin Que inclusive Na verdade eu li o Impulso Primeiro Da Ashley Aldrin Que é um livro de suspense Que gerou muito burburinho Muita gente leu Muita gente amou Eu inclusive li em dois dias Que eu vou ser cada nessa história E logo depois Quer dizer Não exatamente depois Mas sei lá Pouco tempo depois Coisa de um, dois meses depois Eu li Precisamos falar sobre o Kevin E os dois são muito parecidos Assim A construção da história A proposta da história E tal São muito parecidos Tem ali as suas sutis diferenças Existem coisas que diferem Um livro do outro Mas a ideia Num todo É bem semelhante E esse aqui Eu também acho Que é bem parecido Que é essa questão De uma mãe Que tem um relacionamento Muito complicado Com o filho E que suspeita Da construção Da personalidade Dessa criança E de quem ela vai se tornar E em muitos casos Também se questiona Sobre qual é o seu papel Na construção Dessa personalidade Por que essa criança Tá agindo dessa forma Se por outro lado A mãe tá De todas as formas possíveis Tentando dar amor Carinho Participar da infância E sabe E parece que nada De surte e efeito Enfim gente São ideias muito parecidas Nesses três livros Então esse aqui Eu também acho Que tem altas chances De que eu vá gostar Porque gostei muito Desses outros também Agora vamos pro próximo livro Que é um da Dark Side Books Que assim que chegou aqui em casa Eu queria já pegar pra ler Mas acabei passando outros Na frente Ele tem umas 250 páginas só 267 páginas E é o Quando os Adam saíram de férias Ele tem essa capa aqui Que na frente Não tem nada escrito Mas aí que atrás tem Um pouco da sinopse Do que o livro trata E o título do livro também Esse livro Eu já fiquei interessada Porque já tinha visto Outras pessoas Elogiando Falando bem Sobre essa história Que vai falar sobre Se não me engano Uma babá Que vai ficar cuidando Dessas crianças E o que essas crianças Vão fazer com essa babá Enquanto os Adam Saíram de férias Com essa família Então eu sou muito atraída E isso vai ser muito estranho De se falar Eu acho Mas me interessa muito Eu fico muito intrigada Essa é a palavra Eu fico muito intrigada Com histórias de suspense Histórias que vão desenvolver Essas personalidades atípicas Digamos assim De crianças Principalmente crianças Aqui eu acho que nem tanto Aqui se não me engano Tem crianças que são um pouco mais velhas Mas principalmente crianças Que já desde muito novinhas Apresentam comportamentos Que você já fica assim Sabe? Estranhando pra onde vai Qual vai ser o desdobramento Desse comportamento Na vida dessa criança No futuro, né? Eu acho muito Muito louco Quando eu vejo histórias assim Seja em documentários De histórias reais Casas reais Seja em livros Que vão criar ali Uma história de ficção Mas que vão desenvolver Essa ideia Porque tudo isso Fica ali na linha tênue Da psicologia, sabe? Dessas pessoas Essas crianças Que desde muito pequenininhas Apresentam comportamentos Que não são os típicos De uma criança Então eu fico muito Intrigada com histórias assim E quando eu conheci A sinopse desse aqui Eu de pronto já quis ler Aí ele chegou aqui em casa Eu acabei botando outros Na frente Eu li ainda Mas esse ano Eu espero que venha aí A minha experiência de leitura Com esse livro E daí eu comento com vocês Depois o que foi que eu achei Agora vamos falar Dos livros mais recentes Que chegaram por aqui, né? Que chegaram no último ano Um deles Que chegou pra mim, né? Ele não foi lançado agora Mas chegou pra mim recentemente Aí foi A Palavra que Resta Do Stênio Gardel Esse livro que ganhou Inclusive prêmios Recentemente E é um livro super curtinho Acho que vai dar pra ler Bem, bem rapidinho E basicamente Vai contar a história De um senhor Analfabeto Que vai aprender a ler E se eu não me engano Tem a ver com uma carta Eu acho que é uma história Emocionada realmente Pela história Então tenho muita vontade De conhecer a escrita Do Stênio Conhecer essa história Que conquistou tantos leitores E conquistou prêmios Enfim É um livro que foi publicado Já há algum tempo Mas que ainda não tive A minha oportunidade de ler Então espero que venha aí Esse ano Outro livro que eu tô Com altas expectativas Porque vejo muitas pessoas Falando super bem Desse livro lá fora Antes de ele vir aqui pro Brasil Já tinha muita gente Elogiando Impostora Ou Yellow Face Da R.F. Kuang Que é a mesma autora De Babel E de A Guerra da Papoula Confesso que Esses outros livros Os primeiros livros Da autora publicados Aqui no Brasil Não me chamaram Tanto a atenção Inclusive eu tenho Babel aqui na estante Estava até falando Com a galera do Catarse Eu ainda não decidi Se eu quero ler esse livro Ele é grande A fonte Pelo menos na versão física É muito pequena Então eu tô até pensando Se futuramente Eu não faço a compra do e-book Sabe? Daí tento ler No e-book mais pra frente Mas já me falaram Que é um livro denso Que você precisa ter Um certo tempo Uma certa paciência Pra poder fazer a leitura Mas de um modo geral Eu vejo que são pessoas Que assim Todo mundo que lê esse livro Acaba tendo uma boa experiência E aí tem uma impostora Que é um livro Que foge Dos gêneros anteriores Que a autora escreveu E aí a gente tem aqui Uma história Que é de fato Sobre uma impostora, né? Deixa eu ler aqui a sinopse Pra vocês entenderem Mais ou menos Do que que se trata Ó Athena Liu É o fenômeno literário Do momento E June Hayward É literalmente ninguém Quando Athena morre Em um estranho incidente June decide roubar O manuscrito Do último livro Da amiga Da unza, né? Só se for E publicá-lo Por sua nova editora Ou seja A mulher branca Vai pegar a ideia Da mulher ali Amarela Asiática Que fazia muito sucesso E publicar como se fosse sua Por isso aí no caso É a impostora Dessa vez ela assina Com um nome bastante ambíguo Juniper Song Que inclusive ali, né? No caso Song é um sobrenome Também asiático, né? Se não me engano é chinês Ou coreano Já não tenho mais certeza, tá gente? Então eu sei que é um nome asiático Mas aí tipo assim A pessoa vai lá E publica Com um outro nome Um nome que dá a ideia De ser uma pessoa que ela não é, entendeu? De ela ser inclusive De um país De uma raça de metinia Que não é a dela Então a gente já tem Essa coisa que desce assim Meio que entalando, né? Mas seu sucesso está ameaçado Alguém parece saber Que a obra-prima de Atena Foi roubada E June será capaz de tudo Para manter o reconhecimento Que acredita merecer O que acontece a seguir Certamente É culpa de outra pessoa Gente, esse livro aqui Eu tô com muita, muita, muita expectativa Muita vontade de ler Todo mundo que tá lendo Tá falando super bem sobre ele Inclusive eu tô achando Que vai ser um dos próximos Um dos que eu vou já colocar na frente Para já ter a minha experiência E saber o que eu vou achar desse livro Ele tem 346 páginas Também não é muito longo assim Mas enfim Tô com altas expectativas Para essa história E com certeza vai ser Um dos primeiros Que eu vou pegar para ler dessa filha Outro também que saiu Pela intrínseca Agora começo desse ano É da Leila Slimani Que é o País dos Outros Que é a mesma autora De Canção de Linar Eu já li Canção de Linar Ele saiu acho que Pela editora Tordesilhas E é um livro de suspense Bem fininho É um romance Com, sabe Um quê de suspense também Lá em Canção de Linar A gente conhece a história De uma babá estrangeira Na França Se não me engano é uma estrangeira Eu não tenho mais certeza Mas se não me engano é isso mesmo E as crianças que ela cuida Ali que ela é responsável Uma delas acaba morrendo Em uma situação muito X E a gente vai ao longo da leitura Acompanhando toda a história E envolvimento dessa babá É bem legal Bem interessante E esse aqui Pelo que eu entendi É um livro que vai trazer Uma história que lembra um pouco A ideia de Patinco Sabe Que inclusive eu gostei bastante Aqui atrás inclusive fala Que esse livro é inspirado Na história da avó Da Leila Slimani Que é uma autora Que vive na França Mas se não me engano É de origem turca também Marrocos, marroquina Então ela vive na França Ela nasceu na França Mas ela tem origem marroquina Então a sinopse é essa aqui Durante a Segunda Guerra Mundial Matilde Uma jovem alsaciana espirituosa Se apaixona por Amine Um belo soldado marroquino Do exército francês Após a guerra O casal se instala no Marrocos Em Meknes Uma cidade militarizada E com forte presença De colonos franceses Enquanto Amine Se dedica à lavoura E tenta trabalhar As terras rochosas Ingratas herdadas do pai Matilde rapidamente Se sente sufocada Pelo clima E pela cultura Do novo país Tão diferente da sua Sozinha e isolada Na fazenda Com os dois filhos Que o casal vem a ter Ela sofre com a desconfiança Que inspira como estrangeira E com a falta de dinheiro A vida difícil Marcada por tensões sociais E religiosas E pouco lazer Torna os dias penosos Mesmo no seio familiar Até que Diante da incerteza Sobre os resultados Do trabalho árduo do marido E cansada De se sentir oprimida Matilde tenta encontrar Meios de se envolver Na nova comunidade O País dos Outros Cobre dez anos Dessa história turbulenta E sensível Um período que coincide Com a ascensão inevitável Dos conflitos E da violência Que levaram em 1956 A independência do Marrocos Ambientado nesse cenário Fervilhante Os personagens desse romance Consequentemente Se debatem com o fato De todos se encontrarem No País dos Outros Francesos, marroquinos Soldados, camponeses E exilados Sobretudo as mulheres Que vivem na terra dos homens E precisam lutar Pela própria emancipação Então é isso gente Mais uma história De uma família que se constrói E se transforma Em um país que não é o seu No País dos Outros Então é um livro que vai ter Muito contexto histórico E político também Do que acontecia Não só na França Mas principalmente no Marrocos Dessa época Já que o livro vai se passar Predominantemente lá Embora Sob muita influência francesa Pelo que eu entendo Da sinopse E também vai falar Sobre a questão Da mulher nessa sociedade Patriarcal Na questão também Da própria migração De você recomeçar Sua vida em um outro país E enfrentar as dificuldades De ser aceita Nesse outro país Ou de se enxergar Enquanto fazendo parte Daquele lugar Sabe? Eu acho que toca Em muitos temas E situações Bem pertinentes E interessantes Então é um livro também Que eu tenho bastante interesse Em fazer leitura Ainda esse ano Prosseguindo agora Mais um aí da Intrínseca Nós dois sozinhas no Ether Da Olivia Blake E mais uma vez Eu tenho um livro aqui De uma autora Que já escreveu outros livros Que foram inclusive Publicados pela Arqueiro Ela publicou Sociedade E o Paradoxo de Atlas São dois livros diferentes Eu tenho os dois aqui na estante Confesso que também São dois livros Que eu não tenho Tanto interesse em ler Porém esse aqui É um livro Que me chamou a atenção E que eu acho Que tem mais chances De eu gostar da história E a sinopse É essa aqui Duas pessoas se encontram Por acaso No Instituto de Arte De Chicago A partir desse momento Aldo Damiani E Charlotte Regan Tem dificuldade De ficar longe Um do outro Ele é um teórico Antissocial Que mantém a mente Ocupada com cálculos Sobre viagem no tempo E abelhas Para Aldo O mundo é caótico E perturbador Então ele constrói Rotinas, regras e fórmulas Sem isso Sua existência Entraria em colapso Ela é uma falsificadora De arte Que prefere mentiras A verdade Para Regan Todas as pessoas São previsíveis E entediantes Ela lida com o tédio Da existência Tomando decisões impulsivas Imaginando que uma nova Linha do tempo É criada a cada ação Meio matéria escura Sabe? Quando os caminhos Dos dois se cruzam Eles ficam intrigados Pela mente um do outro Decidem ter apenas Seis conversas Como as seis pontas De um hexágono Antes de se separarem Outra vez Porém A colisão De suas personalidades Leva a uma paixão Que às vezes Parece um encaixe perfeito E às vezes Um desastre Capaz de eliminar Qualquer vestígio De estabilidade Em suas vidas Uma leitura intensa E honesta Nós dois sozinhos No éter Traz uma reflexão Profunda sobre Vulnerabilidade A natureza do amor E a complexidade De nos relacionarmos Quando tudo dentro De nós está ruim Ó, curtinho também Acho que vai ser um livro Bem rapidinho de ler Gosto dessa ideia Que a autora Traz aí Desses relacionamentos Espero que não seja Nada muito Pretencioso Porque esse é um Receio que eu tenho Sabe assim Quando eu leio Essas sinopses Mais um livro Que tenta ser Sabe Metida besta Vamos ver se vai ser isso Quando eu tiver Minha experiência Eu compartilho com vocês O que eu achei E por fim O último livro Dessa lista É um livro Que tem lista no título Que é a lista Das coisas suspeitas Da Jeannie Godfrey Esse aqui Eu acho que saiu esse ano Se eu não me engano Ai eu amo o livro Assim gente Olha Ele é todo molinho Tá vendo Eu posso abrir O quanto eu quiser Que eu não Não vou ter incômodo Sabe Em abrir o livro Ó Sinopses aqui Tudo ia bem Na casa de Meave Até que um dia De repente Sua mãe parou de falar Do nada Então a tia Jean Passou a morar com eles Margaret Thatcher Foi eleita a primeira ministra E claro Um predador Começou a aterrorizar A cidade Atacando mulheres Agora o pai de Meave Está considerando Se mudar de Yorkshire E ela não quer Nem pensar nisso Mas a polícia Não consegue avançar Nas investigações E a menina decide Que está na hora De tentar resolver O mistério sozinha Claro Ela só tem 11 anos Mas comparada a amiga Sharon Meave se sente confiante De que pode encontrar As respostas que procura A partir de uma lista De tudo que acha um suspeito Na vizinhança As duas começam a investigar As pessoas do seu dia a dia Como o dono do Mercadinho da Esquina Que não é daquelas bandas A bibliotecária Que tem variações de humor E parece com hematomas suspeitos O vizinho esquisito Que anda sempre de macacão e gorro E não tem amigos O tio da igreja Que tem um comportamento estranho E até o próprio pai de Meave Caminhando pelas ruas de Yorkshire Meave e Sharon Descobrem segredos maiores Do que poderiam imaginar E se deparam com racismo Bullying e violência doméstica Mas também com o poder E a beleza das conexões humanas Eu gostei muito da sinopse Esse livro que flerta um pouco Assim com o suspense E a sinopse me lembra muito De um livro que eu li No ano passado Que é Entre Cabras e Ovelhas Também tem essa ideia De uma cidadezinha do interior Se não me engano da Inglaterra também Em que duas crianças Vão começar a investigar Acabam investigando sem querer Meio sem querer Meio não sem querer Tipo assim na inocência Sabe assim Elas vão também investigar Um acontecimento Que rolou ali na vizinhança delas E com isso a gente vai tendo Várias camadas Sabe que vão ser inseridas Dentro dessa história Pela autora Com algumas críticas Algumas situações Que são né assim Um tanto quanto Sei lá Reflexivas Para nós leitores Então eu achei a ideia Também um pouco semelhante Mas Entre Cabras e Ovelhas Embora eu tenha curtido Eu não achei um livro Tão uau Esse aqui eu estou com expectativa De que supere A minha experiência Com o anterior E espero gostar também Então assim que eu fizer a leitura Eu comento com vocês Sobre esses livros Porém antes Eu quero saber Por qual livro você acha Que eu deveria começar Eu estou tentada A começar por A Impostora Comenta aqui Qual que você acha Que é o livro Que você gostaria Que eu comentasse aqui O quanto antes Sobre a minha opinião E também comenta aqui embaixo Quais são os livros Que você pretende ler Até o final do ano Vou adorar saber As listas de vocês Saber as expectativas De vocês de leitura Dos próximos livros E agora antes de me despedir Eu vou agradecer Os apoiadores do Catarse Galera muito obrigada Por tudo A gente se vê no próximo vídeo Um beijo grande E até mais Tchau 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 tchau